Rui, a gente tava falando de nome, eu queria... O que o Guilherme Boulos representa pra esquerda? Eu fiquei sem responder um monte de coisa que vocês falaram. É que a gente tá com muita dúvida. É que a gente tem muita... é muito legal. É, é que a gente tá com muita dúvida. Não, 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 eu vou terminar de responder. Tô falando infelizmente. Não, mas você volta aqui. Se você quiser, você trabalha aqui também. Tá faltando aqui. Pra não falar que é só... Pimenta neles. Aí o pessoal me crucifica. Aí você toma dos dois lados, né? Deixa ele falar O Guilherme Boulos O que ele representa para a esquerda Eu acho que o Boulos é uma pessoa É um político artificial Ele foi criado Artificialmente, ele não é o Lula O Lula eu acompanho a carreira dele Desde o começo Eu estive no ABC quando teve as greves do ABC Eu era contra o que ele fazia Eu era a favor Na época que ele estava no sindicato Eu estive nas assembleias Eu vi o Lula falando para os trabalhadores, aquelas assembleias gigantescas Muito emocionante Inclusive é uma experiência extraordinária Eu discordava, nós criticamos ele Nós tiramos o documento contra ele Brigamos com ele várias vezes Mas uma coisa eu sou obrigado a admitir Ele é um genuíno líder É um líder Ele não foi criado no laboratório O Boulos é uma pessoa que foi criada Mas os caras chamam até do Boulos Ou tem uma esquerda caviar Tem essa história também E você está falando dessa apropriação de rótulos O que você acha? Existe essa esquerda caviar? O social do iPhone? Se bem que você está com o Apple Watch Ah, Apple Watch Desculpa Valeu o começo Não, tudo bem Está certo Mas o que é a esquerda caviar? Porque tem a história Você tem que participar Os caras vão te aceitar lá Você está no grupo? É Você está no grupo, não? Você vai na festa na casa de Chico Buarque? Não O Caetano já tocou uma viola para você Chico Buarque é do PT Com quem nós temos relações um pouco melhores A esquerda mais... Eu não diria a esquerda caviar Que eu acho que é... É pejorativo Não, é equivocado Parte do princípio de que você por ser de esquerda Você não poderia ter, por exemplo Um é por palestras Por que? É absurdo Nós estamos em uma atividade séria Eu sou um profissional Na política revolucionária Então eu tenho um computador bom Eu não tenho uma mansão Sim, sim Eu não tenho nenhum luxo desnecessário Mas aquilo que é necessário Para o trabalho Eu acho que eu tenho que ter Por que eu usaria uma coisa inferior Se eu posso efetivamente ter uma coisa superior? Ter o direito Então, o problema na esquerda caviar Eu acho que tem uma esquerda Que é uma esquerda Fundamentalmente de classe média Que vive num ambiente de classe média Que vê o mundo desse ponto de vista Não consegue entender efetivamente A vida do povo Eu acho que, inclusive, o Bolsonaro Que é um ultradireitista Entende melhor A psicologia popular do que essa esquerda E por isso eles estão se dando mal Não tem uma união da esquerda Não tem união Esse setor da esquerda Eles fazem coisas Que indispõem a população contra eles Dá um exemplo Recentemente Alguém me relatou uma conversa Falou que o cidadão Ele era contra As cotas raciais Uma pessoa do povo Não era um branco De classe média De olho azul Alemão Nada Uma pessoa do bairro popular Um instrutor de capoeira Pra gente ter uma ideia De que tipo de pessoa que era Então Na discussão Ficou claro o seguinte Ele acha Ele acha que isso daí É uma injustiça Com o resto da população pobre Sim Então Você tem que considerar isso daí Sim Por mais que você seja favorável A melhorar A tentar superar A situação da população negra Você tem que levar isso em consideração Eles não levam em consideração nada Nós por exemplo Nós somos favoráveis Sempre fomos Ao livre ingresso na universidade Entra todo mundo Aí vão falar que não dá Ele que é economista Vai questionar isso De onde veio o dinheiro É Bom mas a gente tem que ver o seguinte Na Bolívia já teve livre ingresso Na Argentina já teve livre ingresso E o Brasil é mais rico que os dois Tem que investir o dinheiro Então aí entra o pobre branco Entra o negro Entra qualquer um O azul O amarelo Oportunidades para todos Nós chegamos a apoiar as cotas Porque nós falamos Bom O pessoal está reivindicando Embora a gente ache que não seja uma boa proposta Vamos apoiar Porque a gente apoia coisas aqui A gente acha que não é bom Sim Então mas você acha que aí É que essa Vamos chamar a esquerda progressista Eu nem sei qual a nomenclatura que dão Porque eles estão muito moralista Sim E muito totalitário Então ele chega para você Ah se você falar alguma coisa aqui Eu vou te ferrar Eu vou acabar com a tua vida Tirar teu emprego Eu vou tirar o teu emprego E vou te ferrar Isso aí Vai acabar virando contra Contra eles Contra eles Porque ninguém quer ser Ninguém quer esse tipo de De estar achado Ninguém Ninguém quer isso O Bolsonaro nada de braçada Nessa situação Aí o Bolsonaro fala umas coisas Que vão Contrariam né Esse tipo de atitude Aí sai aquela briga Mas quem ganha é o Bolsonaro Na Europa Quem está ganhando isso aí De lavada É a direita É a direita né Você vê agora lá Na França também Na França já apareceu um outro lá Já tem um outro direito Já tem um outro direito De televisão também Posso fazer uma questão É a questão da vacina também Que é outra questão polêmica Sim Muito Só que é forçar o pessoal A tomar vacina Exato O povo não olha Aqui na Itália Tem uma suplevação Contra isso daí Sim Até o ponto Em que A central sindical Que é de esquerda A CGIL Falou Nós somos contra O passaporte da vacina Porque os trabalhadores São contra Tem muito trabalhador Que tem medo De tomar vacina Agora você não tem sensibilidade Ah não Isso é negacionismo Exato O cara é atrasado E tal Meu Tem que ter sensibilidade No Brasil Autorizaram a demitir Os trabalhadores Por causa da vacina E teve gente de esquerda Que apoiou Sim Como é que alguém de esquerda Como é que eu Que defendo a classe Trabalhadora Mas isso aí É pra derrubar O Bolsonaro O Bolsonaro É